Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amorezinhos lindos, voltei mais uma vez com Marcos Piveta. Eu tô adorando essa sagazinha, sabe? Conversas do Tinder, do Uber, do Neymar. E dessa vez a gente vai ver as inacreditáveis conversas do WhatsApp. Então já deixa o teu likezinho aqui se vocês quiserem parte 2, tá bom? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa sininho. E se você não me segue ainda no meu Instagram, ele tá aparecendo aqui do lado. Sério mesmo, gente. É muito legal que vocês me sigam por lá, tá? Pra gente poder ficar mais juntinho. E bora de react. Me falta luz! Me falta mais luz! Ai, ai, cadê? Falhou? Oxi! Se inscreve no canal principal, mano, que logo mesmo tá saindo os vídeos lá, cara. Não, parece que o nosso microfone é igual, cara. Tô zoando. Não, parece. Não, parece. Arroba caracol, mano. Segue lá. A risadinha de fundo deixou tudo melhor, mano. Eu era fã, miada. Eu lembro. Eu era fã, tio, disse de pica-pau amarelo. Mas você nunca viu um pica-pau amarelo lá no sítio? É, eu não, né? Não deixe pica-pau. Aparece. Eu sassi peneirei, pô. Sassi peneirei jogando capoeira. É, mas é sério. Não tem, não, né? Um pica-pau amarelo. É, cara. Mano, muita gente pergunta como procura uns vídeos top pra compartilhar no WhatsApp. Então já vou dar uma dica do aplicativo top, o SnapTube. Tu pode achar todo tipo de vídeo pra compartilhar. As Pubble. Vou usar a Pubble aqui pra usar um negocinho aqui nos leves. Nossa, o Pokémon, o Pikachu, a frango voando em fogo de ar. Acabou a Pubble. Mano, e com esse aplicativo, tu pode baixar em mais de 50 sites, mas no Instagram, aqui, no Facebook. Mano, nossa, tá todo site. Vamos baixar em vídeo de 2K e alta resolução, seguro, top, pode confiar na primeira descrição, ó. Eu vi muito de vocês pedindo pra me ver conversas do WhatsApp, mano. Vocês não cansam de serem curiosos, não, caralho. Eu achei. Mas antes, mano, bora ver logo aí. Nossa Senhora, o Mosquinha do céu. Mãe, é 16 de janeiro. A gente tá aí, vai dormir, 19 de janeiro. Vai dormir, Renan? 20 de janeiro. Vai dormite. Dormite? 27 de janeiro. Vai dormir, Renan? 29 de janeiro. Ela mandou, já foi duas vezes, ó. Vai dormir, vai dormir. A conversa que o cara tem com a mãe. Vai dormir, vai dormir. A gente deu 4 de janeiro um pouquinho mais tarde. Vai dormir. Vai dormir. Vai desistência, porque tá dando tempo. Vai dormir. E fica aqui, olhando. Renan? Não, o começo é diferente, pelo menos. Meu Deus, mano. Amor, eu vou rachar amanhã, viu, com os caras? Como é? Rachar, amor. Como é? Eu vou jogar bola com a menina. Jogar de bola. Como é? Jogar bola. Que pariu, Vitória? Como é? Ela tá tirando onda, mano. Tudo bem, amor. Tudo bom. Tudo bem. Tá bom. Já achei que tinha entendido que você queria jogar futebol. Será que ela respondeu tipo isso mesmo, mano? Mãe, eu já vou chegar tarde em casa, porque eu vou no cinema, tá? Ok, filho. Aí, 3 minutos depois, quer voltar aqui? Meu marido e meu filho não estão em casa, RS, RS. Acho que ela mandou outra conversa pra outra pessoa, pô. Não pode voltar. Meu marido e meu filho não estão em casa, não. Eita, mãe. Meu Deus, mano. Desculpa, era sua avó. Ah, tá. Mano, mano. O cara preferiu fingir que acreditou pra não abduzir essa informação. Eu tava pensando aqui se você não quer namorar comigo. Ela não. Você apagou essa mensagem. O cara apagou, né? Aí ele me perguntou. Não quer ir. Mal sabia que ela já tinha o printado e mandado pra todos os contatos. Outros anos. Nanda, 4 e 8. Eu tenho um torcicolo pra vender pra ela. Eu quero comprar, não, pra ela. Torcicolo. Eu quero comprar outra escola aí. Tadinhas. Eu vou ficar com dor no pescoço. Torcicolo. Eu esqueci da senha, cara. Não é triciclo, não? O que é torciclo? Ele botou em maiúsculo. Mas o que é torciclo? Triciclo. Bicicleta de 3 rodas, burra. Triciclo, burra. É burra aquela bicicleta de 3 rodas, é torciclo. Torciclo. Ela chamou na outra de burra, sendo que ela que errou, velho. Triciclo. Eu falei o quê? Tociclo. Tociclo. O que que é? Triciclo. Triciclo. Eu falei o quê? Ô, mano, me manda foto do seu pau aí, rapidão. Eu tô com preguiça de deixar meu pau ereto e tem uma mina pedindo foto. Nossa, velho. Vou mandar o seu falando que é meu. Beleza, mano. Tociclo. 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 Não, isso só pode ser soropetado. Será que tem gente que faz isso, mano? Tem gente que faz pra cima, mano. Tociclo da cabeçada. Tociclo. 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 Corre enquanto dá tempo, querido. Agora já estava em grupo. Estava me traindo desde quando? Porque do jeito que anda mentindo, já não espera mais nada. Nossa senhora! Mano, escrevendo tudo em... Com letra maiúscula. Olha que coisinha gostosa. Cara, de capeta, de capeta. Ela me traiu ontem. De novo! Tudo bem? Você me ama, né? Amo. Então tudo bem? Meu corno... Meu corno... Meu corno... Mano... Nossa, fica até louco, mano. Que mundo é esse, mano? Ou, estou mal. O que você tem? Eu fui no médico e tal. Ele me disse uma coisa séria. O quê? Disse que se eu não te beijar esse mês, meu coração para de bater. O que eu faço agora? Morre. Tá pronto. Muito bom, mano. Muito bom. Eu tenho a agonia de quem manda, tipo, o emoji em cada frase, assim. Oxe, o que é isso? O menino tá morrendo. Ai, que choveu, meu amor. Palhaço. O que é isso? 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 O que foi? Ele entendeu, será? Não é possível. Tô pensando em que língua ainda? Olha o molecão aqui, ó. Ela mandou pra ele. Também te amo, amor da minha vida. Ele falou pra ela. Ela tinha mais princesa um dia nós casa. Aí ela tirou um print e mandou sem querer pra ele também. Amiga, olha que trouxa. Comi que lembre. Caralho, velho. Não, que era pra minha avó. Ah, tá. Mano, acho que a pessoa morre com um negócio desse, tá ligado? Eu não lembro se tinha acontecido comi que mandar um print assim pra outra pessoa. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vocês são fodas. Tamo junto. E tchau. As melhores partes. Essa galera aqui, tipo, manda os bagulhos errados. Tipo, meu Deus, imagina. Tu vai, sei lá, fofocar da pessoa e manda pra mesma pessoa. Aí você fica tipo, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Muito bom, mano. Como sempre, os vídeos do Caracol são incríveis. Eu gosto muito, 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 muito. Sem dúvida, essas conversas ficam mais engraçadas com ele interpretando, né? Muito engraçado o cara interpretando. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigantão dentro do teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.